Essa pessoa vai te procurar. Essa pessoa que eu vou falar aqui vai te procurar? Pensa nesse ser humano. A opção não é o cristal verde, a opção 2 é o cristal amarelo. Essa pessoa vai te procurar? Como eu falei, essa pessoa que você está pensando vai te procurar. Vem um novo ciclo pra vocês, tá gente? Aqui não é imaginação da sua parte. Essa pessoa vai, sim, ressurgir na sua vida, tá? Essa pessoa que você quer vai te procurar. Opção 2, o cristal amarelo. Essa pessoa que vai sair aqui vai te procurar? Bom, pessoal, aqui eu falo pra você, apesar do desgaste, apesar do tempo, porque tem gente que tem muito tempo ainda que essa pessoa sumiu, né? Essa pessoa que vai te procurar. A carta da raposa fala que é uma pessoa que vai agir com rapidez, vai agir agora com uma esperteza, tá? Essa pessoa nunca deixou de saber de você e vai te procurar também. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. O que é o 2198-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655-655- O que é isso?